Eu tenho absoluta confiança política e carinho e reconhecimento à prefeita Sheila e ao trabalho que ela faz. Ela tem todo o direito e eu diria que não é o direito não, é a obrigação, o dever, como prefeita de Vitória da Conquista, de dialogar com o governador do estado da Bahia, com os senadores da Bahia, com os deputados da Bahia. Eu fazia isso como prefeito, Bruno Reis faz isso como prefeito, conversa muito com Rui Costa, conversa com a bancada federal, independentemente do partido, então ela tem a obrigação de fazer, está certa de fazer isso. Não tem nenhuma dificuldade para buscar recursos para a conquista, para buscar apoio em torno de investimentos para a conquista. Ela tem absoluta razão de fazer e não só razão, mas a minha compreensão e o meu entendimento de que esse é o papel dela como prefeita de Vitória da Conquista. Eu até agradeço o carinho, ontem ela fez uma postagem, depois que houve algumas especulações pela imprensa de conquista, ela fez uma postagem com a foto nossa, reafirmando nossa parceria. Eu agradeço muito a prefeita pelo carinho dela e pelo gesto que ela fez, enfim.